Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje estou aqui com esse notebook Toshiba, como sempre não olho o modelo Mas esse notebook ele veio de uma outra cidade aí, é uma cidade chamada aqui perto da minha cidade Chamada Vazante, inclusive eu já postei um vídeo aí de um outro notebook da cidade de Vazante E que o pessoal havia condenado ele, se eu não me engano agora, o problema dele era BGA E o pessoal falou que faria o reflow, tenho quase certeza que é esse vídeo mesmo Que faria o reflow para poder resolver o problema Bom, vamos lá então, esse caso aqui é quase a mesma coisa Porque já foi levado para as assistências lá de Vazante Já foi informado que o problema é BGA E que somente agora, pelo menos somente com a troca da placa Beleza, ok O que eu vou fazer? O cliente já quer fazer a troca da placa, mas ele trouxe para mim aqui Falei com ele, primeiro vou dar uma analisada na placa dele Ver se realmente se confirma Caso confirmar, aí eu passo o orçamento da troca para ele Beleza? Vamos começar aqui, vou mostrar para vocês o que é que está acontecendo com esse notebook Ó, está ligado aqui, minha fonte de bancada Vou ligar ali 19 volts Ok E aqui eu vou pressionar o botão de ligar É esse Ó, ele liga as luzes Normalmente Lá o consumo ficou 1.22 Antes de eu filmar estava 1.54 O pessoal chegando perto aqui com a câmera Passou para 1.22 Tá, as luzes aqui ficam assim E realmente não dá imagem na tela Ok Colocando aqui no monitor externo Tá, fazendo a ligação no monitor externo Que é aquele monitor aí atrás Também nada acontece Eu vou fazer o seguinte Eu vou desligar Aqui a fonte Vou ligar de novo E vou pressionar o botão aqui Para ver se por um acaso Se iniciarmos assim ele fica melhor Talvez pode até dar vídeo Não sei Todos esses testes eu fiz antes De começar a gravar E realmente não deu vídeo Ok Então Fica assim O que nós vamos fazer Antes de desmontar Fazer qualquer coisa Nós vamos fazer o seguinte Vamos verificar o básico Pessoal O que é o básico É memória Vamos verificar a memória Primeiro Primeira coisa Vamos ver aqui Eu gosto sempre de estar tirando Essa bateria Para não estar me confundindo Ali no consumo da fonte Gosto de ver o consumo Da fonte real Sem Estar pegando o consumo Da bateria Então aqui Deixa eu pegar aqui A A chavinha para abrir Isso aqui ainda não tinha feito Tá pessoal Estou filmando aqui o básico Porque Está fácil Se não Eu ia desligar a câmera Para poder começar A fazer os testes E depois Voltava aqui E falava Então aqui nós temos Duas memórias Vou tirar Uma das memórias Aqui Deixa eu Chegar aqui para o lado Tirei a primeira Está aí Está um pouco sujo ali E eu vou testar ele Novamente Somente Com o módulo de memória Com a memória No slot Isso aqui sempre Quando chegar algum notebook Para você Que não dá vídeo Esse é o procedimento Tá O procedimento É esse Pelo menos aqui O meu procedimento É sempre esse Então eu vou ligar aqui Apesar de que Já recebeu Já o diagnóstico Lá Eu Gosto de fazer O meu diagnóstico Aqui Olha só Uma coisa estranha Eu apertei o botão Ele ligou e desligou Vou pressionar de novo O botão Ó E zera Olha Já mudou Totalmente O diagnóstico Aqui Já Já está Já está Está diferente O que está acontecendo Com ele Já está totalmente Diferente Do que estava E olha que eu só tirei Uma memória Vou tirar outra memória Então E vou voltar Com aquela memória Ali naquele slot Deixa eu só fazer o seguinte Antes disso Deixa eu só colocar Essa memória Aqui em cima Não limpei a memória Não fiz nada Tá Estou só Trocando de lado Aí Rapaz Mas que notebook Pesado Vamos lá Conectei novamente Liguei a fonte Novamente E vamos Novamente Ligar aqui Ó Agora pelo menos Está se mantendo Manteve lá Mas aqui Nada Né Então Tá Só para finalizar Essa primeira parte Aqui pessoal O que eu vou fazer Eu quero ver aqui Se por um acaso Aquele slot Lá de baixo Está com problema Estou achando Que um dos problemas Pode ser esse Já viu Um dos problemas Pode ser esse Eu vou colocar A outra memória Né Que está Essa memória É a memória Que estava em cima Antes No início Vou colocar ela Nesse slot E aí nós vamos Ligar ele de novo Para ver Se Por um acaso Ele vai ficar ligando E desligando Ó Vou pressionar o botão Ele ligou É Agora não Eu vou fazer Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Eu fiz da memória Eu fiz da memória Infelizmente Não Não deu Aí aqui Eu fiz a desmontagem Até o momento Eu fiz só a desmontagem Dele Tá Estou com a placa Aqui na Na minha mão É E só Na verdade É Vi aqui Já andaram trocando pasta Colocando aquela pasta branca Né Aqui Aqui E aqui A cor desse chip Aqui está uma cor Meia Um verde Meio diferente Deixa eu tirar isso aqui Para cá Vocês podem notar aí Que o verde Está um pouco diferente Aí você pode pensar Que talvez O problema já é BGA logo de cara Mas não Não considere muito isso Tá Que eu já vi Chip Está bem mais colorido Do que isso aí Um verde Azeitona mesmo E funcionando Numa boa Então Não considero O que eu vou fazer Primeira coisa Que eu já Andei fazendo aqui Foi o seguinte Eu preciso agora Trocar Esse processador E fazer um teste Com outro processador Esse aqui é um I3 Tá Mas eu vou testar Com outro processador E eu já notei também Que a BIOS Não foi regravada Olha só A BIOS Não tem marca de solda Nem nada Pode ser que a pessoa Usou a garrinha jacaré Também Não foi necessário Dessoldar Né Que é o que eu faço também Primeiro eu tento Sem Sem Dessoldar Se não der Eu dessoldo Então assim Mas aparentemente Aqui Não deu Não regravaram A BIOS Do lado de cá Da placa Já procurei Para algum ponto Alguma coisa Que estivesse Diferente Na placa A única coisa Que eu notei Aqui Foi que já Andaram mexendo Aqui Nessa pl Essa pl Foi mexida Tem ponto de solda É diferente Olha só Olha como que está Essa pl aqui Vou mostrar para vocês Agora Essa pl de cá Apesar de estar Um pouquinho escura Mas olha a solda Como que é Né Então essa solda Aqui Ela está uma solda Mas Está diferente E eu também Estou achando Que podem ter Retirado Um capacitor Daqui Não tenho certeza Isso aqui É só o que Eu estou pensando No momento De toda forma O que eu vou fazer Eu vou Trocar primeiro O processador Fazer o teste Se não der Eu vou partir Para a regravação De BIOS É só atualizar Vocês aqui Do que já foi feito Eu fiz a troca Do processador Por mais de um Processador E continuou Na mesma Ok O que eu vou fazer Agora Vou regravar O BIOS E para fins de teste Eu coloquei Minha garrinha Jacaré Ali Está no chip Ok E aí Está aqui Está ligado Aqui E o cabo Vem Passa Sobe E entra lá No notebook Olha só Detectar Não detecta Isso significa O seguinte Que realmente Quando eu falei Que essa BIOS Não havia sido Gravada É porque ela realmente Ainda não foi Gravada Para poder Regravar Ela É preciso Desconectar Aqui Desconectar Ela Daqui Desculpa Dessoldar Ela daqui Não funciona Com a garrinha Jacaré Vou regravar A BIOS Agora E vamos ver Se com a regravação De BIOS Ele volta A dar imagem Olha aí pessoal Só para ficar Registrado Mesmo Está aí a BIOS Está aqui o local Está aqui o local Da BIOS Foi retirada Ok Está aqui Ligado E acabei De regravar Ok Ela é uma BIOS De 4 MB Beleza Apertar Ok Aqui E vou fazer A solda Dela agora Assim que terminar Assim que terminar A solda A gente faz O teste Bom pessoal Deixa eu Atualizar Vocês Aqui O que acontece Regravei A BIOS Tá Fiz o teste Não deu certo Tá A regravação Da BIOS Ele não deu vídeo Fiz mais algumas análises Todas as bobinas Estavam passando As suas devidas tensões Estava tudo normal Porém Ligava Sem dar imagem O que eu fiz Fiz um ME Aqui Ele está do outro lado Só para a gente Ter a certeza Absoluta Que o problema É BGA Ok Confesso que Eu ainda não liguei ele Eu estou esperando Ele terminar de esfriar E vamos ver Isso aqui junto Ok Acho que já está bom Também Vou ligar a fonte Aqui E vamos ver Se ele Vai Ligar Apareceu No botão Um ponto Alguma coisa Rodou E desligou Vamos tentar de novo Eu não sei também Se ele está Ó Ele está querendo ligar Mas eu acho que ele ainda está quente Eu vou esperar mais um pouquinho Para garantir Mas a tela dele Deu uma piscada Não sei se vocês conseguiram perceber Grandes chances Realmente De ser BGA Tá É Eu só quero ter a certeza Absoluta Para a gente poder Passar Troca da placa Eu atualmente Eu não tenho mais A minha máquina De rebalho Aqui Para mim Eu acho que eu já falei isso em um outro vídeo Mas para mim Aparece muito pouco BGA Aqui Tá Então assim Eu acabei vendendo Minha máquina Nem foi aqui para a região Eu vendi ela para Manaus E O rapaz me comprou ela E espero que esteja feliz com ela Porque ela estava praticamente nova Vamos ver agora Vou ligar de novo Vamos ver se ele liga Na hora que a tela Dá a piscada E ele desliga Tá pessoal Eu vou trocar A memória Porque eu lembro Que ele estava com um problema De memória Que fazia isso também Deixa eu só trocar Essa memória aqui Eu não vou nem parar o vídeo Mas a tela está piscando Certeza agora 100% certeza Que o problema Realmente é BGA Aí você me pergunta Por que você só não esquenta E entrega para o cliente E tal Eu não faço Tá pessoal Não faço mesmo Aqui para mim Eu acho até melhor Se não der vídeo Para o cliente Não levar embora E achar que está tudo 100% Na verdade não está Eu não gosto Desse Estava esquecendo de conectar Aqui Eu não gosto Eu não gosto dessas coisas Eu gosto do negócio Mais certo mesmo Esse tipo de coisa Eu não faço Olha lá Vamos lá Ó Ligou Consumo está alto Desligou de novo Ligou E desligou Bom Eu vou dar mais uma olhada Aqui Vou ver se eu consigo Fazer ele dar vídeo Eu acredito Que se eu esquentar Mais um pouquinho Ele vai dar vídeo Sim Eu vou fazer isso Só para poder mostrar Para vocês Que o problema dele É BGA Na verdade A gente pode esquentar Até mesmo Do lado de cá Tá pessoal Não tem que ser Do outro lado Eu posso vir aqui E simplesmente Bater aqui Que dá certo também Ok Vou fazer isso aqui Vou esperar esfriar E já volto Bom pessoal Esquentei Por aqui mesmo Tá Bem rápido Acho que não deu Nem um minuto Já esfriou Tá E agora Vamos testar Ok Não sei O que vai suceder Vamos ver Vou tentar aqui Ligou lá Na fonte Deu dois Vai dar vídeo Com certeza Agora piscou E desligou Realmente o problema É BGA mesmo Mas o problema Da BGA Tá forte Porque Olha só Eu Mesmo na hora Que pisca a tela Vamos ver se vocês Conseguem notar aí A tela vai chegar A piscar Começou a querer dar vídeo E aí Desliga Para o zero Ali minha fonte Vou mostrar na fonte Como é que tá Olha só Vou pressionar o botão Ligou Tá rodando Opa Não tô filmando Começou a dar vídeo Aqui Desligou Ok O problema realmente É A fonte mesmo É a É a BGA mesmo Tá Deixa eu ver se eu aumentar Aqui Mas aqui já tá no máximo A corrente Deixa eu ver se não tá desligando É a minha fonte Que tá desligando Vou tentar de novo Só pra garantir Ó Na hora que ele vai dar o vídeo Ele Desliga Problema De BGA De BGA Mesmo Confirmado Ok Aqui Pra esse cliente Eu vou oferecer a troca Da placa Primeiro eu tenho que ver Se eu vou encontrar Essa placa pra ele E vou oferecer a opção De troca de placa Ok Espero que vocês tenham gostado Da análise Se você gostou Deixe seu like Se não gostou Pode deixar seu dislike Mas não se esqueça De se inscrever no canal E marcar o sininho Ok Toda vez que sair um novo vídeo Você será notificado Grande abraço E até o próximo vídeo